No estado de Goiás, a Prefeitura de Cidade Ocidental anuncia a realização dois novos concursos públicos, com o objetivo de preencher 170 vagas, além de formar cadastro reserva de profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. De acordo com o edital, para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato tenha idade mínima de 18 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, entre outros.